Hum, irmão de Rodrigo Mussi, ex-BBB, chega ao hospital e pede orações após acidente grave. Toque Social Notícias, começando. Oi gente, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, chegou ao hospital das clínicas em São Paulo para acompanhar de perto a recuperação do irmão. Muito abalado, Diogo, que mora em São José dos Campos, interior de São Paulo, diz que estava na estrada e pediu orações a todos os amigos pelo irmão. Segundo ele, Rodrigo passou por uma cirurgia e inseriu um catéter intracraniano. O ortopedista avalia que no momento não há outra opção senão uma cirurgia séria. Segundo o Vitube e outros famosos, o estado de Rodrigo Mussi é delicado e bem grave. A gente segue torcendo e acreditando. Toque Social Notícias. Toque Social Notícias. Toque Social Notícias. Toque Social Notícias.